A partir de agora, este é o responsável por tomar as decisões no futebol do esporte. Ney Pandolfo chega à Ilha do Retiro com a experiência de quem esteve no Santos, nas conquistas de uma Libertadores da América, uma Recopa e dois Campeonatos Paulistas em 2011 e 2012. Para repetir o sucesso no time rubro-negro, no ano da volta à primeira divisão, o novo diretor executivo aposta numa reformulação do elenco. Você tem que readequar para a primeira divisão, não tenha dúvida disso. Você tem que ter peças com muita qualidade técnica e principalmente jogadores jovens e fortes fisicamente. E é necessário hoje para você ter uma competição tão desgastante que vai ser esse ano. E a renovação do elenco no esporte já começou. O clube anunciou que não vai renovar o contrato do zagueiro Tobi, de 35 anos, que estava no Leão desde 2010. Mas outro defensor experiente e ídolo na Ilha do Retiro pode voltar à equipe. Durval, capitão rubro-negro em 2008, no título da Copa do Brasil, trabalhou com o Pandolfo no Santos e está nos planos para o ano que vem. O clube tem um planejamento e tem um orçamento que você tem que seguir. Se de repente a gente conseguir um Durval dentro do nosso bolso, que caiba no bolso, seria fantástico. Se o orçamento não se compara ao do último clube em que Ney trabalhou, o novo diretor executivo de futebol do esporte busca exemplos que deram certo no Brasileirão deste ano. Esse ano nós temos um exemplo prático do Atlético Paranaense, que saiu de uma zona de rebaixamento e classificou para Libertadores. Então é possível. O Goiás chegou muito próximo, o Vitória está muito próximo disso também. Então todos têm chance.